Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas da nossa parceira americanas.com Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cafeteiro Expresso Arno Dolce Gusto Mini Baixou! Está por R$ 399,90 em até 8x de R$ 49,98 no cartão. Conjunto Forma de Pudim Banho-Maria 20cm com Tampa de Vidro Temperado Com 5% de desconto está por R$ 164,16 no boleto. Kit Frigideira Francesa Anti-Aderente Preto 2 Peças Panelux Com 5% de desconto está por R$ 47,39 à vista no cartão de crédito. Aparelho de jantar Chá Café Schmidt Porcelana Eterna, 42 peças. Com 8% de desconto está por R$ 541,76 em até 8x no cartão de R$ 67,72. Com 8% de desconto está por R$ 139,98 em até 7x de R$ 19,99 no cartão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogo de churrasco em inox, 12 peças Jumbo Tramontina. Com 15% de desconto está por R$ 117,72 à vista no cartão de crédito. Panela de pressão Nigro Eterna Polida 6 litros. Com 15% de desconto está por R$ 166,29 à vista no cartão de crédito. Aparelho de jantar Chá Schmidt Porcelana Prisma, 20 peças. Com 8% de desconto está por R$ 234,08 em até 8x de R$ 29,26 no cartão. Jogo de panelas em alumínio batido absoluto metais. Com 15% de desconto está por R$ 114,66 à vista no cartão. Bandeja para café da manhã Bramontina. Com 5% de desconto está por R$ 21,74 à vista no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção! Os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração a qualquer momento. E são de total responsabilidade das lojas americanas. Obrigada por assistir!